O Atlético recebeu muito dinheiro nessa temporada, com premiação, com participação, mas hoje ainda é um clube que depende dos empresários para fechar o caixa em dia. Hoje ainda não consegue arrecadar mais do que ele gasta. Falta o Atlético ser um bom vendedor, aprender a vender seus jogadores? Eu acho que está num processo disso acontecer, André. A gente viu a questão, por exemplo, do Marrone, que foi contratado por um valor, era um investimento, um valor relativamente alto e foi vendido por um valor um pouco acima. O Atlético vai começar um processo natural de ser um clube que vai atrair olhares, não só de investidores, trazendo mais receitas, como um revelador barra vendedor de jogador. Pode acontecer. Esportivamente, por exemplo, o Atlético perdeu o Guilherme Arana, seria uma tragédia. Mas é um jogador que, por mais que ele tenha passado na Europa e não tenha ido bem, voltou rapidinho, é um jogador que deve jogar a Copa do Mundo, é um jogador que vai ficar hipervalorizado, campeão olímpico. Então é natural que quando tem um time vencedor, quando tem um time que é extremamente bem montado e equilibrado, como é o caso desse Atlético, é natural que isso aconteça. Essas receitas vão se transformando em novos produtos, ou seja, novos jogadores. A categoria de base agora, depois que tirou especialmente o peso da conquista do Campeonato Brasileiro, 50 anos sem ganhar, isso tira um peso das costas do clube como um todo, vai dar uma tranquilidade até para as revelações começarem a ganhar espaço. A gente vê que o Caleb começa a ganhar um espaço, jogador, na minha opinião, com grande potencial. Outros jogadores vão acabar conquistando o seu espaço. Então essa mistura, André, de jogadores experientes, uma estrutura muito interessante ao redor deles, para esses jogadores todos funcionarem, é preciso ter um Hulk, é preciso ter um Diego Costa, é preciso ter um Hever, são jogadores importantes, Mariano, jogadores experientes, mas tem jogadores aí com potencial muito grande. O Alan é muito novo, fez um baita Campeonato Brasileiro. O Zarax é um jogador com padrão europeu, joga muita bola, são jogadores que vão dar retorno para o Atlético. Não sei se ele vai se transformar num clube totalmente vendedor, mas eu diria que pode se transformar num clube que vai aprender a ter receita. E essa receita que vai entrar, vai, mais uma vez, entrando dentro do clube, isso vai gerar uma bola de neve que não vai parar. O Atlético está no caminho muito certo, ele tem que começar agora a pensar em se auto-sustentar, e isso vai acontecer naturalmente. A Arena MRV está aí, vai ser uma fonte de renda gigantesca. O time, para encher a Arena, para a Arena ser ainda mais rentável, o Atlético tem que ter um time bom. E essa era a ideia dos investidores do Atlético. Não adianta ter um grande estádio e o time, como disse o Vini, com o Michael Bolt de santo. E isso não ia atrair ninguém. Também não ia atrair mais de 100 mil sócios torcedores se tivesse um time com capacidade técnica reduzida. E para isso, os investidores, os mecenas, ou como queira chamar, já começaram a dar aquela limparada. O Atlético resolveu suas dívidas na FIFA, o Atlético resolveu a questão com o Ricardo Guimarães, que era uma coisa que se arrastava por anos, o Atlético começou a ficar com a cara melhor. Agora vai começar a caminhar com as suas próprias pernas. A tendência é que a coisa fique zerada e limpa por um... Em breve, eu acho. Em breve, no padrão que a gente está acostumado a imaginar, né? As coisas sendo renegociadas de uma maneira muito clara, muito tranquila e transparente. O Atlético foi muito transparente nesse ano, sempre que mostrou a questão da redução das dívidas. E acho que essa questão dos jogadores, o Atlético vai ser uma vitrine que vai atrair dos dois jeitos. Atrair para jogar no Atlético e atrair o mercado de fora. Jogadores com muito potencial aí em outros países, André.